Cada Vale No caminho do milagre Cada pedra e tempestade Cada muro e gigante É o curso dos valentes No caminho do milagre No caminho do milagre Mais forte que a morte Maior do que o medo A cura e a vida Pulsam vivas no meu peito Mais forte que a morte Maior do que o medo A cura e a vida Pulsam vivas no meu peito Uh, 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 uh Cada fornalha faz parte do caminho do milagre, cada pedra e tempestade, cada muro e gigante é o curso dos valentes no caminho do milagre. No caminho do milagre, mais forte que a morte, maior do que o medo, a cura e a vida pulsam vivas no meu peito. Mais forte que a morte, maior do que o medo, a cura e a vida pulsam vivas no meu peito. E é lindo, e é lindo sim, o caminho do milagre onde eu tenho que passar. E é lindo, e é lindo sim, meu amado e rei Jesus, que comigo sempre está. E é lindo sim, o caminho do milagre onde eu tenho que passar. E é lindo sim, meu amado e rei Jesus, que comigo sempre está. E selou na cruz a minha cura. 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 E selou na cruz a minha cura.